O olhar experiente dos agentes de saúde encontra focos do mosquito onde a população nem imagina. Neste lava-jato, apesar de todos os cuidados, as larvas estavam escondidas nas bordas de uma simples tampa escorada na parede. Para combater o mosquito transmissor da dengue, os agentes também aplicaram veneno em caixas d'água e outros locais de risco. O gerente do estabelecimento diz estar sempre atento aos possíveis criatórios e agradece a presença constante dos agentes. Eles passam para a gente sempre estar lavando as caixas, deixando limpo, quando remédio. O período de chuvas é o mais preocupante. Os ovos colocados pela fêmea do mosquito em locais que acumulam água eclodem e dão origem às larvas. Por isso a importância de estarmos sempre atentos. Lixo mal descartado, vazinhos, calhas e até plantas podem facilmente se transformar em criatórios. Nesse período de chuva, o mosquito que mais se prolifera é o Aedes aegypti mesmo, responsável por transmissão de dengue, zika e chikungunya. A muriçoca comum, que é do grupo Culex, que é a muriçoca comum, ela se prolifera mais em períodos de seca. Então é sempre no período de julho, agosto, setembro que a população de Culex aumenta. Já no período de chuva, não, porque a própria chuva se encarrega de limpar, de lavar os criadores desse grupo de mosquitos. E nas férias a situação se agrava, já que muita gente viaja e esquece de verificar se não deixou nos quintais possíveis pontos que acumulam água da chuva. As pessoas, antes de saírem para suas férias, façam uma vistoria dentro do seu imóvel, retire e passe aquele plástico nos vasos sanitários, coloca também telinhas nos seus ralinhos, evitar olhar se não tem nenhum local que possa acumular água. O trabalho de combate dos agentes de saúde não para, mas é preciso o envolvimento de todos para vencer essa guerra contra o mosquito. É agora que a gente tem que estar mais atento, tem que ficar mais de olho nessas vistorias, chamar o nosso pessoal, o nosso pessoal estão em campo, nós temos sete distritos sanitários, todos os nossos sete distritos sanitários, nós estamos com os nossos agentes de combate a endemias, nossos supervisores.